Eu quero contar para vocês que nós vamos ter, sim, sorteio em dezembro e o nosso último domingo de dezembro, eu estava vendo aqui no calendáriozinho, que o nosso último domingo de dezembro vai ser no Natal, dia 25 de dezembro. E olha que interessante, então nós vamos fazer, sim, uma live de sorteio às 17 horas, no Natal, um sorteio especial de Natal, dia 25 de dezembro, e por isso nós não vamos ter apenas o sorteio de quatro livros, mas vamos ter um quinto sorteio no mesmo dia, na mesma live, um sorteio especial de Natal, que nós vamos ter, sim, uma live de sorteio especial de Natal, dia 25 de dezembro, que nós vamos ter, sim, uma live de sorteio especial de Natal, dia 25 de dezembro, e aí e aí e aí e aí e aí